O ministro da Saúde divulgou em uma coletiva de imprensa os resultados de uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford encomendada pelo Ministério da Saúde. Pesquisa que mostra a eficácia da dose de reforço de alguns imunizantes. A vacina Coronavac é a única que, segundo a pesquisa, não deve ser aplicada como dose de reforço contra o coronavírus. Os resultados apontam ainda que a utilização da dose de reforço das demais vacinas disponíveis no país provoca grande resposta imunológica. A Janssen apresentou um aumento de 61 vezes na produção de anticorpos contra a doença. A AstraZeneca, 85 vezes. A vacina da Pfizer é a que apresentou o melhor desempenho, aumentando em 175 vezes a quantidade de anticorpos neutralizantes. E é importante que nós consigamos subir as respostas de cada um dos que tomam essas vacinas para proteger não só para as variantes circulantes. Aqui no Brasil, hoje, a variante predominante é a variante Delta. E essa dose de reforço, conforme é orientado pelo Programa Nacional de Imunização, ela protege em relação a casos graves da Delta. O ministro da Saúde enfatizou que, até agora, mais de 20 milhões de doses de reforços foram distribuídas aos estados brasileiros. E já existem alguns dados da literatura internacional, embora ainda não tenha uma força de evidência muito grande, mas que uma dose de reforço com a vacina de mRNA ou com a vacina do vetor viral recombinante, no caso aqui do Brasil, a AstraZeneca, elas têm eficácia contra a variante Ômicron, que é uma variante de preocupação, surgiu aí nas últimas duas semanas, tem causado preocupação no mundo inteiro em função de uma possível maior transmissibilidade.